Chegamos, Real Madrid contra Espanhol, terceira partida aqui na Liga do VVA, daqui a pouco de uma ideia para o canal VMS Oficial, depois de duas partidas no modo online, a gente vai jogar agora de novo o modo carreira com o Real Madrid, a gente tem várias contratações, o Mario Guedes estreia nessa partida, então vamos lá, vamos ver o que que dá, fora de casa é sempre um perigo, o Espanhol é um bom time, então a gente tem que se segurar aí para não tomar goleada. Último jogo eu fiz goleada, 4x0 contra o Betis, nossa, quebraram o Pepe no meio, quebraram o Pepe em dois, aí está o estreante, Mario Guedes, contratei no lugar do Isco, vamos ver se vai fazer um bom jogo, já gostei já, não acertou o passe, mas dá para ver na forma que bate ali na bola, na forma que conduz a bola, que é um cara bom. Tem a mesma idade do Isco e, cara, sinceramente, eu gastei 10 milhões com o Guedes, mais ou menos, porque eu paguei 60, claro, mas o Isco, com o Isco, eu ganhei 50 milhões, então, na real, gastei 10 só com o Guedes, porque substituí ele, aí está ele. E ele se manda para o ataque com a bola. Vamos lá, Matuidi, vai que é tua. Matuidi é o cara foda. Ah, Matuidi, não. Passa no Marcelo, porra. Cara, o Marcelo estava ali chegando na entrada da área para mandar uma... Mandar uma porrada lá para o gol. Boa, Varane. Boa. Cruzamento na área. Vai ser um jogo tranquilo para o Real Madrid. Ó, bolão, bolão para o Benzema. O Thiago Leifert, ou, aliás, o Caio Ribeiro falando que vai ser um jogo tranquilaço para o Real Madrid ganhar. Cara, esse jogo não é tranquilaço. Muito pelo contrário, velho. Vamos ver como é que o Guedes chuta. Ah, chuta bem, velho. Eu acho que isso aí é... Claro, não ia ser gol para o goleiro pegar, mas ia ir... Tinha o destino certo. Vamos fazer marcação, pressão ali, não deixar os caras saírem jogando o jeito que queres. Eu gosto de pressionar desde a saída de bola. Bolão, bolão. Felipe Coutinho é outro que está arrebentando. Jogo passado fez dois gols. Você se pergunta, Caio, como é que o Real Madrid consegue tanto dinheiro para trás? Ah, droga, cara, quase. Eles tiveram uma sacada bem bacana. Eles tinham muito terreno e pouco dinheiro. Então, eles devolveram para a prefeitura em troca de uma grana para poder investir no clube. Javi Lopes. Victor Álvarez. E agora fodeu. Vamos manter a marcação ali. Ah, boa, 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 boa. Bolão. Ah, se o Benzema... Puxa a bola de volta. É nossa. Espanhol é um bom time. Fora de casa, também é mais uma dificuldade que a gente tem. Mas, eu acho que dá para ganhar esse jogo. O outro jogo eu ganhei do Beto sem muita dificuldade. Ah, Matuidi. Matuidi está entregando ouro, cara. Ótima chegada, tomou a bola. Felipe Coutinho. Boa. Coutinho está demais. Depois que fez dois gols, agora ninguém segura. Faltou capricho, perderam a bola. O modo carreira do Real Madrid é muito bom. Eu gosto dessa responsabilidade de gerir um time. Tipo, vendeu isso, eu contratava o Mario Gates. Esse tipo de responsabilidade é muito bacana. Tipo, é... Principalmente o modo carreira, talvez seja uma das grandes atrações que eu gosto no FIFA. Não sei se eu prefiro mais o modo carreira do que o online. O online também é muito foda. Mas o modo carreira é muito bacana. Ah, se o Matuidi passa. Bah! Se o... Tem gente que compra o FIFA, não só o 16, mas todos os FIFA, para jogar só o online. Tipo, claro, vai de cada um. Mas eu gosto muito do modo carreira e é uma das atrações que eu mais gosto. Normalmente eu só faço isso. O FIFA 3 eu já cheguei a jogar o Ultimate Team, mas o Ultimate Team é um modo que, sei lá, é foda. Tipo, se dá bem aquele que paga, basicamente. Tipo, claro, quem tem talento vai ganhar sempre. Se jogar com um cara mais ruim, vai ganhar. Mas eu sou um cara mediano, não jogo tão bem o FIFA. Vocês estão vendo aí. E tipo, o FIFA e o Ultimate Team meio que... Tá ligado? Quem paga é melhor. Então, eu não gosto muito de transações, de dinheiro real no jogo. Já gastei. Eu compro o Season Pass e vários jogos. O Batman Arkham Knight. Enfim. Mas não gosto de microtransações dentro dos jogos. Então, por isso que eu meio que abandonei o Ultimate Team naquela época já e agora nem vou começar a jogar. Tem uma galera que acha o Ultimate Team o melhor modo do FIFA, mas... Mas de cada um. Quem é hardcore mesmo, tipo, joga FIFA bem pra caramba, aí o Ultimate Team com certeza faz sentido, porque... É muito legal, mas... Pra mim, que jogo mediano... Eu só conseguiria, enfim... Ter um desenvolvimento maior no Ultimate Team pagando. Então, pra mim não vale a pena. Cadê o espaço? Cadê o espaço? Ah, se passa. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Cara, eles estão fechando bem o espaço. Bacana o... Bacana o Thiago Leifel do Carribeiro falando sobre o tempo. Ah, chupe e tal. Cara, essa narração tá bem intuitiva este ano. Tipo, falando sobre vários elementos. Não só o jogo em si, mas... Pá, bolão. Bolão, Matuidi. É tua. Ah, droga. Falando não sobre o jogo em si, mas sobre, enfim... Contratações. Eu não sei se o FIFA 15 era assim, porque eu não joguei o FIFA 15. Mas... Contratações, etc. Até o tempo do jogo ali, ó. A... Meteorologia. Isso é bem bacana. Fuentes. Canhas. Javi Lopes. Importante eu ganhar esse jogo aqui, porque eu tô... Uma diferença pouca... Ah, boa, não. Bala, goleirão. Assim não. Por isso que é bom fazer marcação e pressão. Boa. Quase, quase. Fazer marcação e pressão sempre dá um resultado. Ah, cruzamento cagadíssimo do Bale ali. Ah, não. Varane. Se o Varane chutar, vai mandar pro mato. Victor Álvarez. Fuentes. Teremos um minutinho de tempo adicional. Gerardo Moreno. Bah, que dri... Puta, tomei. Que perigo. Caraca, defesa. O cara errou, né, velho? Na real, foi erro do cara. Se o cara chuta bem, ele era gol. Vamos lá, segundo tempo. 0x0 não é um bom placar. O bom seria eu ganhar. Volto a repetir. Eu já tive um 0x0 na estreia. Depois fiz 4x0 no Betis. Agora um 0x0 não seria bom. 0x0 seria o segundo 0x0 no jogo fora de casa. Porque o primeiro jogo que eu fiz 0x0 também foi fora de casa. Então é importante ganhar fora de casa. Não só fazer aqueles pontinhos dentro de casa, vitória ali, mas... Vamos ver quem é que tem pra bater. Ah, pior que é só o Bale mesmo. Eu vou ter que passar a bola, não vou tentar chutar. Opa, passou perto. O árbitro deu o escanteio. Foi o escanteio ainda. Ah, muito mal. Eu não tô gostando, acho que o pé do Bale não é bom pra bater o escanteio naquele lado. Ah não, não era hora de errar o passe, a jogada era boa. Pelo menos esse jogo tá mais movimentado do que aquele contra o Sporting Gihon. Porque o jogo foi uma bosta totalmente. Aqui tá mais legal. O foda às vezes de fazer marcação e pressão é que a bola não sai dali. E aí fica matando muito tempo. Os caras ficam trocando passe ali. Não é que eles tão fazendo cera, é que não tem espaço. Cara, essa narração é bizarra. Tiago Leifert disse, primeiro tempo brilhante do Mário Guedes. Aí chegou o Caio Leifert, ou Caio Leifert, o Caio Ribeiro, e disse, não jogou bem. Não jogou bem, Tiagão. Tem que melhorar e muito no segundo tempo. Cara, que bizarro. O narrador diz que tá brilhante, e o outro vai lá e destrói totalmente o cara. Nossa, cara. Eu nem sei o que dizer. Destruíram o Felipe Coutinho ali e o juiz não deu nada. Ah, Bale. Se passa, Bale. Victor Alvarez. Bola na área. 60 minutos. O goleiro vai lá interrompe o atalho dele. Eu tenho essa teoria. Quando o goleiro sai, é tranquilo. É dele. Quando não é o jogador que chama, mas... Ah. Cara, se confirmou isso. O Oscar foi pro Barcelona, velho. Cara, o mundo tá virado, velho. Pênalti. Perfeito. Caraca, que drible do Bale, cara. Nossa, destruidor. Destruidor. Vamos ver quem é que é o melhor batedor de pênalti. É o Bente lá. Eu bato sempre igual. Vamos ver se vai dar sorte. Aí, fez. Cara, que driblezaço, velho. Que drible fodástico do Gareth Bale nesse lance. Meu Deus. Não, o pênalti foi claro, mas... O drible do Gareth Bale foi muito bonito. Eu jogo todos os partidos do FIFA, tirando o online, que não tem dificuldade, claro. Na dificuldade internacional, com sete minutos de duração... Com sete minutos de duração no primeiro e no segundo tempo. Bolão, é agora. Mais um, mais um. Ah, eu vejo já tá subendo. Fez um drible ali, achando que vai passar por todo mundo. Aí, já era. Ei, porra. Chuta assim a noite toda que não vai. Vai ficar difícil mesmo se o time continuar finalizando de qualquer jeito, Thiago. Eu peguei dois adversários difíceis na sequência. É bom ganhar desses dois. O Betis já tá morto, né? Mas o Espanhol é um adversário difícil. Nossa, você viu um descurramento ou um chute? É bom ganhar do Espanhol também, porque aí eu já chego mais perto dos líderes. É nossa, deixa... Ganhei do Betis no jogo passado, 4x0. Goleada. E agora, contra o Espanhol, também tô ganhando de 1x0. Vamos manter esse placar, né? Ah, eu tinha que ter segurado. Eu fico apertando o L1, e com o L1 o jogador não vai na bola e sai com a bola e tudo. E, ó a pressão, ó a pressão. Agora eu tô nem aí. Se eles ficarem passando bola ali na defesa, eu tô nem aí, mas... Quando tá 0x0, dá uma agonia, porque essa marcação pressão, Às vezes os caras não acham espaço e aí ficam só trocando passos sem sentido ali. Troca de passos pra tentar envolver o adversário. A jogada saiu. Bateu! Opa, perigo, perigo, perigo. 15 minutos, falta 15 minutos. Vamos segurar. Cara, eu gostei da minha atuação hoje. Não levei muito perigo, tirando o pênalti, mas eu consegui chegar na área, assim, de boa, sabe? Não, uma atuação normal. E nem o espanhol também levou perigo, então tá tranquilo. O Mario Gettys tá morto, morto. A bola vem pra cima pro Bale. Muito forte. Se talvez desse do Benzema, seria melhor. Porque o Benzema tá num bom espaço ali. Nossa, é agora. Puta que pariu. Agora fodeu. Ah, é do goleiro. Boa! Cara, o Keylor Navas me surpreendeu muito. Eu tava louco pra vender ele, sei lá, substituir. Mas é um cara que defende muito, velho. Excelente goleiro. E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Que bolão, é agora. Que perigo! Tem chuveirinho no... Ah, eu curto... Pá, que merda, velho. Eu queria cruzar no Benzema do outro lado. Gettys, carimbosa. Ah, o Gettys chutou mal pra caralho. Eles já pensam por um gol de diferença. Vem agora um escanteio. Vamos lá, escanteio. Quem sabe, quem sabe. Agora é o mod. Agora eu acredito, cara. O Bale eu não acredito. O Bale eu cruzando bola. Aí, aí tem... Ah! Nossa, cadê? Cadê a bola? Cara, não, vamos tomar, velho. Isso, é esse, Danilo. Cara, os laterais são muito bons, velho. Danilo e Marcelo. Ah, porra, o Bale tá voltando. Danilo e Marcelo, destruidores, cara. Destruidores. Recuou lá pro goleiro e a torcida não gostou, não. Filipe Coutinho tá meio cansado. Quatro minutinhos. Quatro minutinhos pra segurar. Tô chegando próximo, cara. Sete pontos em três jogos. Primeiro foi 0x0. 4x0 e agora 1x0. Bolão. É o Marcelo. Vamos lá, bota na área, Marcelo. Bota na área. Cruzamento, cruzamento. E lá vem o cruzamento. Aê! Caraca! Que defesaça, velho. Pô, o Garfield eu não confio nele. Eu vou passar a bola. Pra dar uma enrolada aí, porque eu não confio no Bale, cara. E é o Guedes. Nossa. Meu Deus. Matuidi chutou o ar, velho. Victor Alvarez. Ah, tem que me cuidar agora que contra-ataque. Dois minutinhos já cresce, mano. Salva a Sevilha. Fuentes. O técnico perdeu a paciência e é todo mundo pra frente. O time quer botar pressão... Aê! Boa! Passe, passe. Boa, Guedes. Ah! Porra! Nossa, tem que cuidar agora. Olha só... É nossa, é nossa. Êêê! Se o Keylor Navas spalma isso aí, meu Deus. Eu vou segurar aqui, fazer uma cera louca. Não dá... Não dá pra arriscar, cara. Ih, agora o Keylor Navas... Aê, boa, boa. Aê, acabou. Não dá pra arriscar muito. 1x0. Bom jogo. Jogo parelho. As duas equipes boas... Bem... Bem impostadas ali. Oportunidade, eu achei que eu tive mais. Não cheguei a ver estatística do jogo. Mas eu achei que eu fui melhor. Gol de pênalti. A China não disse muita coisa. Vamos avançar até a próxima partida. E aqui eu encerro também esse vídeo. Quem é o próximo adversário? Granada. Aqui ficamos nós. Próximo vídeo. Real Madrid contra Granada. Mais uma partida da Liga BBVA. Ó, estamos lá em quinto. Estamos bem, estamos bem. Quinto lugar. Quem sabe a gente chega ali no primeiro. Almejando o primeiro lugar. A gente tá com sete. Acima de nós só times com nove pontos. Quem sabe agora a gente consegue derrubar, passar por algum deles. Vamos lá. Tá aqui falando de UMDS. Até a próxima. Fiquem bem. Até lá.